Vou fazer uma saída aqui, uma pedalada, lado esquerdo aqui a reserva, mais uns 200, 300 metros é o rio Araguaia, lado direito continua aqui a fazenda de Piratinega, com a sua faixa exclusiva exercitar um pouco, só pescar, só não dá, ficar sentado, só exercitar os braços, é, precisamos esticar o couro um pouco, é isso ai, faz a dada aqui pela estrada de chão, o que nos impressiona aqui é isso aqui ó, está vendo aqui, isso aqui é uma cobra gigante que passou, a gente vai andando, todo lugar que se vai andando ai, você encontra aqui centenas, centenas e centenas de pegadas assim ó, onde atravessa, vem aqui do outro lado da fazenda, vem, e aqui no outro lado também é tudo erguido, aqui na época das águas fica tudo alagado, então, está vendo uma migração ai, de cobra, jacaré, principalmente essa aqui, são serpentes grandes que passam aqui, tem uma hora que passa ai ó, imagina, só que estamos saindo daqui meio dia, já quase meio dia, elas já foram, vamos ter que passar de manhã bem cedo, tardes aí, para ver se a gente achou alguém, não é, não estou muito afim de achar ninguém, não está afim de conversar com ninguém diferente da terra ai, conhecer para ver como é que está, se está bom, não está, tem uma tanto de rastro que tem aqui, aqui o bicho é feio, passar só no meio dia para não ver ninguém, que antipatia, mas tudo bem, vamos que vamos, é, aqui não tem ponta né, seu caminhãozinho não afundou, tu não afunda também amor, vem a você agora, não, vai lá, quero ver o tombo, mazá, mazá, eeeey, legal, agora vou eu, aqui ó, atravessando o rio, um braço do rio javaé, agora a pirena baixa, dá para atravessar, não tem pote, o rio está baixo, a dona Gisela que, pedala, esquecer trocar marcha, montar marcha abaixo, olha ai que bacana, legal, água ali, maravilha, vamos agora ali para a beira do rio Araguaia ali, vamos ver como é que é ali, uma pena, estamos olhando aqui, nossa ideia era entrar na selva com motorhome, mas é impossível, realmente a estrada é muito ruim, muito galho, não tem como passar com motorhome, poderia passar aqui muito devagar, mas é muito galho, muito pau, olha esse cenário aqui da ilha do Bananá, é que essas áreas aqui elas inundam, e tem muito essa figueira, elas tem, se tem de raiz, quando ela precisa buscar a água, precisa buscar o alimento, então ela solta raiz mesmo, os próprios galhos, vai largando, quando a água vai baixando, para ter um longo período ainda de abastecimento, muito interessante, vamos andando aqui, maravilhosamente lindo, quarenta quilômetros já, agora não tem jeito, vou ter que voltar, porque essa vai ficar meio esquisito, perigoso, sei lá, não podemos ter acidente, não podemos ter nada aqui, que é longe, não tem ninguém, vamos que vamos, só alegria, olha aqui o particular, olha, é interessante, como a figueira tem a sua, sua proteção, dizer, seus tentáculos aqui, para ficar se alimentando no período da cheia, no período da seca, ela forma esse chumaço de cor de raízes, justamente para tirar o máximo possível, aqui muita areia, o máximo possível das águas, tanto a umidade, como o alimento, para elas se sustentarem, as figueiras aí, e aí amor, olha só, cenário aqui, é, que é um lago seco pelo jeito, é, e a gente não sabe ainda onde vai chegar, o pior é isso, é, depois de andarmos aí uns 20 quilômetros, aí não teve mais jeito, não, olha aqui onde deu a estrada, nós gostaríamos seguir, aqui é o lugar fundo, tem um meio metro de água, não é, Dom Gisela? É, é, chegamos aí com as nossas bikes, aqui, ilha do Bananal, pena, realmente, nós gostaríamos de seguir mais, ver, chegar, costeando aí a beira do Araguaia, mas não é mais possível, vamos ter que voltar, infelizmente. Tô entrando aqui, perto de um lago, vai ter uns 20 jacaré, olha que jacarézão aí, olha aí, tem uma lagoa aqui que impressiona, tem uns 20 jacaré aqui, vai ter um estouro aqui, fugiu todo mundo, não consegui gravar, olha aí, estouro aqui, vai ter mais um pequenininho ali, vamos ver, vamos ver, ele vai se assustar aqui ou não, chegar perto dele aqui, vem cá jacarézinho, estão eles ali, ali nadando, isso aqui agora nessa época, tem essas grandes poças aqui, foi construído aqui dentro da fazenda para água apugada, só que época de chuva, isso aqui inunda tudo e enche de peixe, e ficam, eles ficam, esse peixe fica isolado, impressiona aqui, infelizmente, o que vai acontecer aqui? Vai secar, vai vir aqui, centenas, dezenas, milhares de garças, outros pássaros, vão vir aqui, vamos comer todos esses peixinhos aqui, eles já estão com problema, aí a gente já vê eles lá, pulando aqui, já está faltando oxigênio, e o jacaré, aí vai se divertir com isso, não tem comida para eles, termina a água, seca a água, não tem problema, no outro lado da estrada ali, tem a reserva, uns 200 metros à frente, tem o rio Araguaia, aí todo mundo se migra para lá, apagou setembro, está seco isso aqui, é assim que funciona a coisa aqui, é?